E aí Sim todo mundo O que é isso? 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 Não ouviu ele, mano. Esquisito. Fala, Subi. Tô ouvindo aí, Turi? Tô ouvindo. Beleza, excelente. Seguinte, a gente subiu a barragem lá. Tinha três manos no ACG. Aí a gente subiu, cumprimentando o cara, subiu de boa. Quando a gente voltou, um deles mostrou o dedo pra nós. Nós traímos. Vamos entrar na Paraisópolis aqui agora. A gente vai funcionar na favela Paraisópolis. Se não tiver nada pra gente aqui, a gente vai voltar lá e enquadrar os caras. Quer ir junto aí? Subir na barragem lá e ir na Paraisópolis aqui. Postivo, já estamos aqui pela Paraisópolis também. Fechou, vou te mandar localização exatamente aqui onde a gente tá. A gente tá meio mocado aqui. Mas vai subir? Vamos subir lá agora então a barragem lá, pô. Fechou, ignora a Paraisópolis então. Postivo. Beleza, vou mandar localização aqui. Postivo, fechou. Valeu. Vai, vamos funcionar Paraisópolis lá. Passaram, a equipe tava... Pega a isqueira aí, entra na principal. A equipe tava na... Tava na... Subiu. Tinha três moleque lá. Na descida os caras fizeram... Mostraram o dedo pra rapaziada. Paraisópolis ou o quê? Na barragem aqui, ó. Segura. Ah, foi aí, cara. Segura, segura. É a outra aí, vamos deslocar lá. E aí, vamos deslocar lá. Tem um minuto. Já, não é, desce. Peça pra ali. Tem um barracinho. É sério. É pra ver lá, né? Postivo. Tá no GPS. O que é isso? Caiu. O quê? É o... Eu saio em picada aí no meio aí, mano. Na esquerda, na esquerda. Deve desembarcar, me encostar. Fala, senhores. Tem comando. Fala aí, Billy. Boa noite. Tudo certo? Tranquilo. Gente, a gente tá no empolhamento aí. É... Teve dois bagulhos, já que rolou. A gente tava na praça. A gente... Viu dois caras no meio da rua empurrando a ambulância pro lado, assim, da rua. A gente deixou pra trocar uma ideia. Trocar uma ideia com os caras lá, de boa. Nem abordamos, nem nada. Aí, a gente voltou, embarcou na viatura. Os caras, aí, planta de pau no cu, que, não sei o quê. Assim, eles acharam que a gente não tava ouvindo. Planta de pau no cu, que, não sei o quê. A gente botou a viatura na rua. Um deles mostrou dedo. A gente botou e foi embora. Vamos subir barragem. A gente sobe lá, tinha três caras no meio da rua. A altura média, aí, mais ou menos. Nem muito lá embaixo, nem muito lá em cima. Tinha duas CG, duas ou três. Três CG's. Quatro indivíduos. A gente subiu, cumprimentamos os caras. Boa tarde, de boa e tal. Subimos, damos uma arrondiada lá em cima, descemos. A gente desceu, a gente deu de novo, né? Boa tarde, tranquilo. Descemos um de dread lá, em tamiza rosa. Mostra o dedo pra gente quando a gente tá descendo, tá ligado? E eles que desceram. A gente desceu, vem limpando. É, eles não foram embora não, tentaram correr, não fizeram nada. A gente não abordou nem nada. Aí a gente... Falei pro Billy aqui, vamos encurtar na Paraisópolis. Agora, se não tiver nada aqui na Paraisópolis, a gente volta lá e aborda os três. Os quatro, né? Mas eles passaram lá na Paraisópolis, ó? Não, não. Vamos dar uma volta lá, então. E depois a gente sobe junto? Beleza. Puxa, eu puxo os senhores, então. Sem dúvidas, vamos lá. Gabi, cupom, FP01, iniciando PT. Qualquer QE, RQR, só joga na IT, QEB total. ST? FT, eu acho. É. FB. É sério, me dá de bom controleamento. Fica aí. Bora. Apaga o farol aí, Bíblio. Aqui na frente, né? Ah, a gente já tava jogando. Aí, boa. Apaga o farol, que dá a VT, né? Pode tocar, pode tocar. Desloca. É aqui embaixo, na esquerda, igual. Sai da frente, pô. Toca na moral, Bíblio. Na moral. Isso aí não é preciso fazer agora, não. Gabi, fã, iniciando perseguição, mamantes vermelhas, sentido hospital. Virou na prefeitura. Vamos apoiar lá. Ah, perto do banco central. Pode, vamos apoiar, vamos apoiar. Ficou do hospital. Descendo o hospital. FIU, nós estamos vendo apoio aí, pra gente, eles vão ter a rede de formato. Passando em frente do hospital. Desce, por exemplo. Descendo o juro do hospital. Passando pela praça agora. E na defesa da servida federal, entrou no P, que o banco tá na praça. Toca pra esquerda aqui, Bíblio. Pode deixar ele aqui passar isso. Tá bom. A praça pra seccionário. Sentido que é o acão. O filme é o acão. Vai ter que voltar, senão vai demorar o momento. É. Vou dar vivo ou como é? Vou dar pra seccionário, eu vou dar pra seccionário. O BAP1 não vai no circuito aí, que é sério aí. Eu sei que é sério. Aça, sentido de praça. Um, dois. Levantes do hospital, tá. Amonations, sentido de praça. Estou vendo. Na praça, com o banco, na praça. Pra lá, praça. Tinha a defesa da federal. Então, dois, viu? É só o da frente. Estou assistindo o BAP1. Olha lá, tem um dia apagado e um... Aureta no praça pra seccionário. Pode ter minhocão, que é sério, né? Tem toda a garagem da praça aí. É outro, não acho que é o acessional. Tem dois... Veículo da munição, que é sério, Cucão? A munição, passa na minha. A seccionária. E o reto da seccionária. Passa um trato da seccionária. Eu não tô vendo as viaturas ali. Pode ter minhocão. Pode ter minhocão. Bernal, Bernal. Meu Deus. Ó, construção, parece que foi por uma construção. É... Como é que é? Parece que foi por uma construção, que foi. Característica, unidade. Sanchis, vermelho. Mochila, vermelho, manches, vermelho. Manches e culipar, mas... É rápido, Billy. E aí, porra, passando e sai de fora. Tem cá, aqui, senta o paciente, barco. E aí? Aqui, se você vai adentrar um lugar, você passa rápido também, né? Copom, hospital, Copom. Sentido, banco central. Sobe, sobe tudo, sobe tudo. Aí, cabelo azul, pô. Eles mexeram na VT, ô... Como é? Baixa de torção dela, na direção, tá perando demais. Eu acho que não. Tem duas motos, passando duas, que estavam botando uma prescente aqui, de cabeça. Fuga, F1... Estão tentando enganar lá, não tá, sargento? Com BF1, não tá abordando em vida, ele passou no grau, que é sério. É da fuga, não. Eu não tô entendendo nada, não. Eu também não. Tinha dois, tinha um no pinote, o outro tentou encobrir, eu acho. Atrapalhando a equipe. Eu acho que é. Vou me encolgo, mas... Não, não vai apanhar ainda não. O do pinote tem visual, Copom? Pinote, pinote. Visual? Tá pronto, meu de lá. Ai, ai. O indivíduo que tava no pinote, perdeu visual, equipe? É certo. O indivíduo que tava no pinote, não vai apanhar, 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 não vai apanhar. Vou falar aqui as características do indivíduo, Copom? Se quiser que eu passe pro senhor. Não, foi xixi, vai ser novidade. O que? Oh, olha! Agora, olha! Ele vai até os vila, hein? A gente volta lá, não mora. A verá padrão, tá? Tranquilo, o Billy aqui vai conduzir pra gente lá. Beleza. Seixinho, tem que ir seu apoio aí, Sérgio. R.V. Sérgio. Pô, sabe que é como sempre aí, que é R.V. total. R.V. Sérgio, valeu comando. R.V. Sérgio. Valeu, valeu, R.V. Valeu, valeu. Vai atrás do EVP. Não vai ver com eles? Não, não vai ver, vamos tomar. Não, não, pode tomar você, não. Coitado do molequinho. Aí, ó, comando, pedi um QSO com os senhores, com a gente aqui no caso. Lá na defesa civil. Excel, unidade. O outro, vamos fazer assim? Amanhã, depois da gravação, a rapaziada que sobrar, eu pego todo mundo e faço esse básico aí. Fechou. Amanhã, eu vou ter tempo. Eu vou passar um QSO novo também, se você quiser brincar. Pode ser, pode ser. Eu acho que vai ser mais interessante também. Dá pra ser até antes da gente fazer. Até essa. Vamos lá, veste a farda, algema testada. Coloca o colete, a prova de bala. Revolve do lado, não tá de bobeira. O fuzil na mão, não esquece a bandoleira. Hoje tem mis... Tchau. Tchau.